Aqui em Bram, aqui em Bram De lá, mando O da bola, aí de, aí de, nele, baixa ali Oi, gol, cheio, meu, adilão Ah, sassou de queda, anelou que as tuco Mas se quer tudo te juta Foi me anexa, rei com o esponjaki Sabarita, seu nome Pinda, e brinha, rei com o sassou E se nada, nele, nele, kai te lenta O sassou de queda, anelou que as tuco E se nada, nele, kai te lenta E se nada, nele, kai te lenta E se nada, nele, kai te lenta Rata, ta-ta, ta-ta, ta-tam, ta-tam Rata, ta-tam, ta-tam, ra-ta-tam Nhi trupu ma kai anati Ossima, familinho Ossima, familinho Now, 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 now E a chamar Hey Onde lá vai, onde lá morram, já se nesse Os soitados são vindo, menelo tá da raíta E a chave já desce, oi não Ah, sabe só de que dá? Amado pra lá, quem está? E aí, porra, quem cai, que não passa a ti, não sei lá lá quem Vá na pinta, oi não Lilom, lilom dai, lilom dai, lilom dai Ih, tą, ai, te vi, teni e kon Ih, uğar cara, te vi, teni e kon Ih,ur, waqa, corte, dun, 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 dun Ih, não waqa, corte a vit My, que dina, papa Aqui de lavabo O seu tuborimete Seu tuborimete Lileu me meracose 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 Lileu me meracose